Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Duz. Hoje para um vídeo mais rapidinho, mas antes de eu falar o que vai ser, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais, estão todos os links aí, e fico com o vídeo para ouvir o papo de Eduz do nosso podcast. Pessoal, hoje eu vou mostrar os componentes do Res Arcana, não é bem um box, porque eu já abri o jogo, já dei uma olhada e eu vou mostrar para vocês o que vem dentro. Já estou preparando vídeo de regras, então em breve também teremos vídeo de regras aqui do Res Arcana, do Tom Leman. Pessoal, Tom Leman é o autor do Race for the Galaxy, outro jogo de cartas e outro card game muito bom, por sinal. Eu gosto bastante do Race for the Galaxy, tem gente que não gosta, mas eu sou apaixonado pelo jogo. Res Arcana é uma pegada bem diferente, o Race, para quem conhece, tu vai comprando cartas durante o jogo, tem uma ação que permite comprar cartas, aí tu vai descartar essas cartas para poder baixar outras, ou tu pode baixar com força militar, aí depende do caso. Mas o Race é aquele jogo que o baralho vai girar bastante, o Res Arcana não. O Res Arcana é aquele jogo assim, tu começa com um baralho de 8 cartas e esse é o teu baralho até o final do jogo. Tu vai ter que reembaralhar ele, provavelmente, ou não, talvez até, e aí esse é o baralho que tu vai usar. Então bem diferente essa pegada, ele tem uma arte muito bacana que eu gostei, é de 2 a 4 jogadores. Então hoje eu vou mostrar para vocês os componentes, em breve eu volto com outro vídeo falando das regras do jogo. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que funcionam esses componentes dessa linda produção do Res Arcana. Então tá pessoal, vamos dar uma olhada aqui nos componentes do Res Arcana. É uma caixa pequena, é uma caixa grande. Já deixei a tampa mais ou menos pronta aqui para sair, deixar aqui do lado. Res Arcana, então, manual aqui. Não tem um manual grande, ó. Na página aqui é falando todos os componentes que vêm no jogo, né. As essências, as cartas, os tilesinhos aqui de magia, os itens mágicos. Aqui são os Place of Powers. Bom, eu vou mostrar isso depois. Aqui um overview, componentes. Aí começa o setup aqui na outra página. Já na página 4 começa o setup. Daí como se joga, as 3 fases do jogo. A fase de coleta. Aí a fase de ação com as 5 ações possíveis. Aí o custo de cada ação e aí começa a falar dos poderes. Ele tem aqui, ó, Fine Points, muitas vezes no manual, para explicar algumas coisas do jogo. O que eu achei bem interessante, chamar a atenção para algumas coisas. Aqui a continuação dos poderes, que é a ação principal do jogo. Ação de passar, calcula a vitória. E aqui duas variações de drafting do jogo, né. O que mais? E aqui são os componentes, Fine Points, que na verdade é tipo um glossário, assim. Carta por carta, explicando, dá alguns exemplos de como é que funciona e tudo mais. Tá? E aí, acabou. E aqui no fim tem um setupzinho isso aqui. Tem uma ficha que vem com isso aqui. Bom, vamos começar aqui, ó. Isso aqui eu achei muito bom. Olha só o trailzinho que vem aqui, ó. Para tu já deixar, tá... Eu já tinha aberto, mas eu nem ajeitei o jogo ainda, ó. Ele... Ele vem esse trail para tu guardar. E aí, né, vem aqui os componentes. Depois, ziplock, nem precisa, né. Só colocar aqui, ó. E como tu vai guardar na caixa com isso daqui, isso aqui fecha bem, ó. Fica bem organizado. E ali no meio, vai esses aqui que são os multiplicadores. Deixa eu mostrar. Porque é para não ter problema de acabar recursos durante a partida, tu usa esses multiplicadores. Tu vai botar uma pecinha em cima e ela vai valer 5, né. Daquele item, né. Cada um dos 5 elementos aqui. Vida. Vida, calma. Agora nem lembro o nome dos elementos. O verde é vida. Esse aqui é calma. Esse aqui é tipo ímpeto. Esse aqui é morte. Esse aqui é ouro, né. Então, são os elementos do jogo. Achei muito bom esse aqui. Excelente, na verdade, né. Fica bem organizado depois para guardar. Bom, aqui embaixo nós temos os lugares de poder, place of powers. E isso aqui é um resumo do jogo. Então, aqui tem o sumário dos rounds. E aqui do outro lado, como fazer o setup do jogo. Achei bem legal. Um lembretezinho fácil ali. Explica bem tranquilo ali nas regras. Eu vou mostrar para vocês. E aqui são place of powers, né. Repara que tem dois lados, ó. São lados diferentes. Tu pode fazer aleatoriamente no setup. Depois eu vou explicar. E aqui em cima, olha, eles tem uns que tem esse simbolozinho para indicar quais para o primeiro jogo eles indicam tu usar. O jogo tem isso. Token de primeiro jogador. Aqui são os itens mágicos. Então, repara aí, ó. Itens mágicos. Pesquisa. Transmutação. Morte e vida. Alan, que é tipo ímpeto, pelo que eu vi. E divinação. E aqui estão as cartas. Eu abri elas já. Aí existem alguns tipos de cartas, né. Tem as cartas de artefato, que o teu deck vai ser formado por cinco dessas cartas. E aí as cartas. Deixa eu deixar essas aqui de lado. Depois eu pego, vou mostrar a vocês. Ó. A arte das cartas eu achei muito legal. Prisma. Dragon Bride. Atanor. E as cartas vão dando efeitos aqui, né. Tu vê que algumas vezes tu tem que virar a carta e descartar alguma coisa. Por exemplo, se aqui tu vira, descarta um vermelhinho, ganha um ouro. E depois que tu virou, tu não pode usar mais a carta naquele round. E aí tem cartas que desviram outras cartas e assim vai. Como eu falei na intro, o jogo é interessante que tu vai ter um deck de oito cartas no início. E esse é o teu deck. Esse deck tem oito artefatos. Tu ainda vai ganhar os magos. O que que acontece? No início do jogo tu ganha dois. Aí tu escolhe um e o outro descarta. E esse mago começa aberto na tua frente, né. Então as cartas estão meio misturadas aqui que eu tava organizando já. Pra fazer as regras. Então tu tem bastante carta aqui, ó. Artefato. E deixa eu deixar essas aqui. Então aqui estão os magos. Mago, mago, mago. E depois os artefatos, né. Então tem bastante carta aqui no jogo. Vou deixar aqui que eu vou separar depois. E essas aqui são as cartas de monumento. Essas azulzinhas. Isso aqui é um resumo do jogo. Uma ficha de referência pra cada jogador. Então vem quatro, que são até quatro jogadores. E aqui os monumentos também. Ficam dois sempre abertos na mesa. E tu pode comprar eles por quatro de ouro durante o jogo. Aí alguns te dão habilidades. Outros te dão só pontos de vitória, né. Quem fizer dez pontos ganha. Ou quem fizer mais que dez, pelo menos dez pontos, dá o start de fim de jogo. Então esses monumentos ficam dois abertos e o pessoal pode ir comprando, né. Ou compra cegas ou compra um dos dois abertos. Então tá aí. Esses aí são os componentes do Reis Arcana, pra quem queria conhecer. Em breve, vídeo de regras de um canal. Valeu, pessoal.